Eu vou deixar o jogo na descrição do seu nome E hoje eu vou jogar com o meu irmão Hoje eu vou jogar aqui com o meu irmão Pra quem quiser jogar Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo E o meu irmão Tá começando a criar um canal Entra lá no canal dele Vou deixar na descrição também do vídeo Pra vocês Como vocês podem me ajudar E se me pode ajudar ele Então vamos esperar aqui começar Miguel, cadê você? Não é PVP não É junto Vai, vai É, dois corrigentes Não Morre o meu irmão Por que? Morre Eu vou falar pra ele Não, depois você mostra Vamos na batalha comigo Galerinha, pra quem lançar É, eu não sei se vocês jogaram Esse jogo aqui Mas esse jogo aqui é um jogo de tiro De... Olha, granada Eu sou mais da do Eu não aguento Eu sou mais caro do que o pior é o nada Mataram Batei um Os dois estão fazendo doze Os dois estão fazendo doze A loja morreu? Não. Morri. Vai estar com uma granada. Como é que você já deu essa granada? Me fala, gente. Como eu? Eu vou ser aqui, ó. E que azar que eu tenho? Eu tenho essa daqui, a doge. Essa. 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 E essa. Tchau, vai. Eu vou aqui pra batalha. Não dá pra subir aqui. Pega. Isso que eu faço todos os outros na granada. Como vocês podem ver, eu sou meio ruim aqui. Meio é pouco, né? Eu sou muito ruim nesse jogo. Só que aí, o cara morreu de novo. Vamos lá, vai. Agora eu vou usar... Gente, essa faquinha é muito OP. Porque, tipo assim, ó. Você dá um headshot no cara, o cara morre já. Temos. Ganhamos. Ganhamos. Beleza. Aí, agora, eu e meu irmão vai tirar um X1. Vai valer só faquinha. Não, só faquinha não. Fainha. Essa é a sua arma. Qual que é a arma? Nós vamos tirar um X1. Vai valer, praticamente, qualquer arma. Agora vamos sair aqui, né? Vamos criar uma partida que vai. Vamos pedir o Miguel aceitar aqui. Agora, vamos. Galera, pra quem não sabe, ó. Agora, o meu irmão tá lá do outro lado. Eu tô aqui. Eu e ele, tá batalhando. Tá batalhando. Tá batalhando. Tá batalhando. Tá batalhando. Tô ouvindo um granado? Ai meu Deus, me manda uma granada! Morreu? Gente, eu vou pegar a mint aqui do meu irmãozinho, que tá bobia, eu e o Sniper, eu arranco todo o escudo dele e mando pra outra. Errei, gente, mas acabou tudo com a munição do Sniper. Tchau! 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 Você ainda não acabou comigo, galerinha Não tem chance De granada Miguel, você viu o teu divino que você ficou, né? Eu vou sim Galerinha, essa doze aqui, ó E mesmo assim Então, galerinha O vídeo é esse, se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal É, bora bater Vamos bater Na hora que bater É, sem Sem inscritos, eu Eu fiz uma surpresa para vocês Então, tchau Tchau, galerinha